Da janela do quarto, vejo esta paisagem e este pôr-do-sol. Ora, adivinha lá onde está a Saleia TV. Ora, adivinha lá onde está a Saleia TV. Quem adivinhar, escreve aqui embaixo e ganha um bom prémio. Fica a conhecer melhor a nossa região Saleia. Bem-vindos ao MyPadelCenter. MyPadelCenter. O Padel Endor em Mafra. Desporto para toda a família. Sete dias por semana, de manhã à noite. Faça chuva ou faça sol. Bem-vindos às Coisas Ivozas. Espero que gostem das imagens que acabaram de ver. E se nos quiserem visitar, nós ficamos reconhecidos. Boa tarde, sejam bem-vindos à Maravilha Serra. Este é o nosso milho de espaço. Barbearia Serra. Cortes de homem com máquina e ou de tesoura. Desde o fade ao tradicional, barbas à lâmina ou máquina com toalha quente. Bem-vindos à Bela Moda na Vila em Mafra. Com a chegada da primavera e do verão, dê um ar renovado, fresco e feliz ao seu roupeiro. Na Bela Moda na Vila, encontra tudo o que precisa. Bom dia, bem-vindos à Loja da Ana. Loja da Ana em Mafra. Um sentido para cada espaço. Loja da Ana. Ideias originais que nos fazem querer regressar. Bem-vindos à nova gestecla. Somos um metedor de sumos com história. Visite-nos, pois temos uma solução para o proteger. Até já. Westlife Imobiliária. Com uma agência em Mafra e outra na Iriceira, procuramos proporcionar bons negócios e simplificar os processos aos nossos clientes. Corpoterapia. Clínica médica. Medicinas convencionais e não convencionais. Fisioterapia. Tratamentos na área ortopédica, neurológica e respiratória. Sejam bem-vindos aos Conselheiros da Visão, em Mafra. A ótica Conselheiros da Visão de Mafra tem tudo o que precisa para a sua visão. Alicerçada num grupo de 200 óticas exclusivamente de capital português. Bem-vindos ao Convento da Cerveja. Beber uma cervejinha e um preguinho de pão. Restaurante cervejinha portuguesa, o melhor preguinho da região, mesmo em frente ao Convento de Mafra. A Bíblia da Visão de Mafra. A Bíblia da Visão de Mafra. Legenda Adriana Zanotto